No estado de Massachusetts Nós conversamos um pouco E depois fomos pra um bar E foi então que eu notei Ela não parava de tomar Tomazé, Tomazé, Tomazé Tomazé, fiz assim como eu Tomazé, Tomazé, Tomazé Foi assim que o recado calmeceu Tomazé, Tomazé, Tomazé Tomazé, fiz assim como eu Tomazé, Tomazé, Tomazé Veio só o que foi que aconteceu Por volta de meia-noite Eu já estava atravado Andava trocando as pernas E falando enrolado E ela seguia tomando Sem sentimento de culpa E às duas da manhã Resisti, chamei-lhe o Juca Tomazé, Tomazé, Tomazé Tomazé, fiz assim como eu Tomazé, Tomazé, Tomazé Foi assim que o recado calmeceu Tomazé, Tomazé, Tomazé Tomazé Tomazé, fiz assim como eu Tomazé, Tomazé, Tomazé Veio só o que foi que aconteceu Mas na Portuga não aguento mais virita Mas virita, virita, virita Margarita, garita, garita Mas eu já estou mais tanto que uma cabrita Mas tu pai, arrebita, arrebita Meu Deus do céu, ora, pois senhor me diga Onde cabe tanto mais dentro de uma rapariga Tomava rosé-coeiro e vodca também Cerveja gelada, tomava smato sem Tomava rosé-coeiro e vodca também Na hora de ir embora Saí de lá engapinhado Como se fosse um nanãe Bomba rosé-coeiro e vodca também Lot�erá, tomava rosé-coeiro e vodcom Tomava rosé-coeiro e vodca também Então, os colegumes